E tem gente recebendo atenção especial no jogo de hoje. Os últimos cinco jogos dessa feira foram alucinantes. Agora vejam só, pode sair um recorde de gols da temporada. Que bicho vai dar? Confira ao vivo na EA Sports. Você em casa ao vivo, direto com a gente da Bombonera Clima Agradável. A narração é comigo mesmo, Gustavo Villani. E nos comentários já é tradicional a presença de Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos é a luta para subir na tabela. Tem tudo para ser eletrizante. A expectativa é que seja um excelente jogo. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. A escalação do Boca Juniors na tela. Do outro lado, o time também pronto a escalado. Boa, chega para cortar o passe. Vai bem. Pode vir, ataque perigoso por aí. Recupera a defesa. E o lance era bom. Bom, desarme na defesa, sem falta. Na moral, evita a saída, fica com ela. Opa, na danida não. Estava à frente, impedimento marcado. Cabo, campo inimigo. 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 Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Cabo, campo inimigo. Cabo, campo inimigo. Saída errada Deu de graça Alfonso Tenta daria Para no goleiro Olha só o rebote Salva grande chance Desvia Tira a bola E sem falta Sobra campo pra jogar no ataque Andesipa corta o passe Na área, que maravilha Atenção, bateu Vai bem o goleiro Defende Os torcedores estão botando pressão Para a equipe adversária bobear no escanteio A oportunidade é boa Bateu o escanteio Forte, preciso e desarma O ataque sobe Pressiona Dividiu bem Para tomar a bola na moral Medida Fernandes E vem ataque Atenção Recupera Defesa esperta O ataque está morto Toca no Cavani Falta marcada A posição é perigosa Dá pra bater Direto pro gol Passa sobre o gols unindo Caio Falta muito bem batida Faltou tirar um pouco menos do goleiro Pra essa bola entrar Torra Volto Aplausos Perlements Aplausos Comour Aplausos Vai descendo, ganha campo Não deu em nada A bola fica com a defesa Medina Christian Medina Tem espaço, pode vir o contra-ataque Fernandes Na moral, parte feito, tá de parabéns Vem com a bola, se quiser passa Eles recuperam a bola na defesa, na moral Vai conduzindo pro ataque Cavani tá pra bater A queimarrou Pelipe gol Que reflexo caiu E foi mérito do goleiro mesmo Milani, essa bola ia entrar Vem a batida no escanteio na área A bola sai É escanteio de novo Tava faltando chance Pra passar a frente no placar Mas tá aí o escanteio A torcida acordou Atenção, gobru, joga na área Arrepia na batida do escanteio cortando Protege com o corpo Estão pressionando a saída de bola Ganha uma dividida no campo inimigo Pra fazer, pra desempatar Aparece bem Pra cortar na hora certa Olha o gol Gol Placar aberto Merecido Gol de quem domina o jogo, Caio Perfeito O gol já tava maduro E a equipe merecia inaugurar o placar Daí a repetição pra você, Claudio Coutinho O grande técnico do Flamengo Dizia É a teia de aranha Marcação alta Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo Mas é muito eficiente Eu confirmo Placar 1 a 0 Cabane Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe Tá pressionado atrás Cuidado na defesa Já avança pro campo inimigo Recupera a defesa E o lance era bom O árbitro confirma Dois minutinhos mais Fernandes Atenção, bateu Atenção, bateu Final do primeiro tempo Vamos pro intervalo na mítica bomboneira Atenção, bateu Atenção, bateu Bom, Boneira, recomeça o jogo, segundo tempo. Vão rodando a bola, tentando o empate. Banda pra trás, pode ser bom. Tenta proteger, disputa firme. Chega bem, desarme limpo na área. Cavani. Mandou pra trás, bem perigo. Que bola roubada, segue no ataque. Alfonso. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. Medina. Medina. Adrícola. Toca no Cavani. Ficou na marcação. Isola no alto, tira o perigo. Toca no Cavani. É só fazer. Na trave, quero ver. Cavani. Gol! Agora são dois de vantagem. Vamos rever o gol por outro ângulo. Teve bom reflexo no lance. Chegou já batendo a queima-roupa. Para recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Roubada limpa pra ficar com ela, sem falta. Vem descendo para o ataque, pode elevar perigo. Terço final. Marcação alta, pressionando para o ataque. Desce pela ponta, tem espaço para jogar. Boa leitura, o passe é interceptado. Alfonso. Fica fácil para o goleiro. Posse de bola perdida. Se tem campo, ele carrega. Toca no Cavani. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. O cruzamento ficou fácil para o goleiro, sem perigo. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Faltou atenção, perdeu. Atenção, atenção. Está na cara do gol. Gol! Está com o moral, faz o segundo no jogo. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Rola a bola. E se ela rola, deixe ela rolar. Boca Juniors vai abrindo três de vantagem até aqui. Na moral, o quarto é feito. Mais parabéns. Fernandes. Trinta e cinco, segundo tempo. Dez minutos, finais de tempo regulamentar. Quero ver. Pressão na marcação para roubar a bola. Desarma no último instante para afastar o perigo. Toca no Cavani. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Cavani. Passa longe. Sem perigo. Veio uma bomba de fora da área. O carro. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisar. Essa não levou o perigo. O balinho para acabar com a festa. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Arrisca direto. gol. Barba, cabelo e bigode na conta dele. E hat-trick é dele. Gol de quem está em todas. De quem sabe o que faz com a bola no pé. É o terceiro. Barba, cabelo e bigode para ele. Partida inesquecível para mostrar para o filho, para o neto, para o bisneto. Está jogando muito. Está jogando muito. E o placar só aumenta. O que é isso? Está 4 a 0. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Fosse de bola retomada. Fosse de bola retomada. Para mandar para o gol. Defende. Não deixa passar. Atenção. Escanteio na área. Chega a marcação numa boa. Fim de papo. Três pontos na bagagem. Casa na Liga. Tanto a vitória em si, quanto o placar, são mais do que justos. Vilani, o time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade.